Olá, meus amados! Eu aqui, Juliana Tuma, da Casa de Oração Filadélfia, Israel. Hoje, fazendo aqui o meu devocional pela manhã, tirei essa palavra em 1 Timóteo 3, dos versos 1 ao 13, e compartilho com vocês. Diz assim, Deve governar bem, primeiro a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Afinal, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Quer dizer, o diabo não soube ter tantos dons, o diabo não soube ter tanta beleza, tanta formosura. Tudo isso corrompeu o coração dele, corrompeu a alma dele. E ele caiu, mesmo sendo anjo, caiu, foi condenado ao inferno, para todos sempre, não tem mais chance para ele. O que que Paulo está querendo nos dizer nessa carta a Timóteo? Que nós não devemos nos apegar ao que pode nos condenar, como foi com o diabo. E continua a palavra, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Quer dizer, o que que Paulo está querendo dizer aí? Que tem muito crente caloteiro, não é irmãos? Tem muito crente ladrão, que tem o vício de roubar, ou a mania. E isso causa uma má reputação para os que estão de fora, olhando a igreja. E os que nela, trabalham na obra de Deus, enfim. E continua, os obreiros igualmente devem ser dignos. Homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. É o que eu acabei de dizer. Você vai estar sendo observado. Você, se estiver devendo, vai ser um mau exemplo. E ninguém vai querer ser dessa igreja, onde há um líder caloteiro, ou um obreiro que deve Deus em todo mundo, ou que rouba de alguma forma. Continuando. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Lembrem-se, até Jesus foi experimentado no deserto. E foi aprovado. E vieram os anjos de Deus, e o serviram. E depois, se não houver nada contra eles, que sejam aptos para atuar. Se assim foi com o Senhor da glória, que dirá conosco. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O obreiro deve ser marido de uma só mulher, e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Vejam que a mesma fórmula que serve para o líder, que em outras traduções está como bispo nessa palavra, 1 Timóteo 3, também serve para os obreiros, que em outras traduções estão como diáconos. Então, um bispo seria o líder, e os obreiros seriam os diáconos, se formos colocar na linguagem da época que Paulo usou. Mas na linguagem de hoje, líderes e obreiros, bispos e diáconos. Amém, meus amados? Amados, temos que caminhar retamente, ainda que seja no deserto. Veja, ali naquele deserto, era só Jesus, Deus que tudo vê, o diabo, os demônios e os anjos de Deus. Não tinham testemunhas humanas ali, mas Jesus foi fiel. E pelo Espírito de Deus, os apóstolos escreveram aquela situação, eles não estavam ali. Mas pelo Espírito de Deus, eles foram conduzidos àquela visão e escreveram a dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? É muito importante a gente entender que na hora do vamos ver, somos nós e Deus. Quem vai estar olhando para nos aprovar ou reprovar é o Senhor. Então, Paulo repassa as instruções a Timóteo, que estava ali conduzindo uma igreja local, sendo muito jovem, Timóteo era um líder jovem, amém? E Paulo passa instruções valiosas e para nós até hoje são também o que precisa para ser um obreiro, o que precisa para ser um líder. Precisa primeiro ser exemplo dentro de casa. Precisa dominar a língua, como ele diz às mulheres. Não sejam caluniadoras. A mulher tem uma propensão maior à fofoca, infelizmente, a pecar pela língua. Não estou dizendo que não existem homens fofoqueiros, existem, e muitos. Mas, Paulo, passe essa instrução às mulheres. Estejam sóbrias, ou seja, não se deixem embriagar, não só pela bebida física, mas pela loucura, o espírito de loucura. Não se tornem nécias. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Nós estamos caminhando numa obra. Por mais que você não tenha aí, onde você mora, uma obra física em Filadélfia, mas você é Filadélfia. Por mais que você vá ficar no seu lar como Filadélfia, essas instruções valem para você. Amém? Então, meditemos e, principalmente, obedeçamos ao que diz esta palavra, assim como toda a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Incontestavelmente, é a verdade suprema. Não há outra verdade. Não há outro caminho e não há outra vida.